Boa tarde, Lucas. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Queria te perguntar, porque você, nos três primeiros jogos com a camisa do Guarani, marcou dois gols. Então, a sua parte você está fazendo. Mas, em paralelo, o Guarani começou muito mal o campeonato. Seis jogos, cinco derrotas. Queria saber de você, como está esse momento, vivendo essa grande fase na sua carreira, essa grande oportunidade, marcando gols com a camisa do Guarani, mas também vivendo esse péssimo momento coletivo do Guarani na Série B. Cara, são infelicidades. Não acho que só eu estou fazendo a minha parte. O grupo inteiro está fazendo a parte. Nós nos dedicamos demais com o Júnior. Puta técnico. Desculpa falar desse jeito com você, mas o time inteiro está entregando. Claro, estou fazendo gols, estou marcando, estou ajudando. Mas o time inteiro está fazendo a nossa parte. Infelizmente, os resultados não estão vindo. Por uma infelicidade, você viu como... Todo mundo viu como foi o último lance lá do que resultou o pênalti. Então, cara, não sei nem te explicar, né? Isso, mas o time inteiro está fazendo a parte, cara. Boa tarde, Lucas. Diego Alves, da IPTV. Você, obviamente, é recém-chegado aqui no Guarani, a primeira campanha que você está participando. Mas, quatro anos atrás, o Guarani teve um início de campeonato igual a esse também. Começou numa situação bem difícil e conseguiu uma boa reação para fugir do rebaixamento. É claro que quem se apega muito mais nisso é a gente, são os torcedores. Mas chega a ser também um conforto saber que o clube já passou por uma situação semelhante e conseguiu se livrar? Eu não tenho dúvidas de que o time em si, nós vamos recuperar esses pontos. Eu não tenho dúvida disso. Como eu disse, já respondi na outra pergunta. Nós estamos certos de que o trabalho está funcionando. Claro, tem que ter um pouco de paciência. É difícil para o torcedor, é difícil para a imprensa, que é torcedor também. Mas, quem está aqui dentro, a gente não tem dúvida nenhuma. Vocês mesmos já viram que nós tivemos ótimas melhoras aí dentro de campo, com a entrega também, mas taticamente. Então, é só questão de tempo, cara. Esse sábado, nós estamos prontos para fazer o dever de casa aqui. Boa tarde, Lucas. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Você, primeiramente, parabéns pelas partidas que fez até agora. Tenho honrado muito o Manto Bogrino. Você tem jogado, tem entrado como um centroavante, bem enfiado mesmo. Tem sido a referência, inclusive, nas bolas longas do Guarani o tempo todo. Quando não vai em você, você briga, disputa sempre as bolas. Eu queria entender um pouco melhor sobre o que você enxerga sobre o seu futebol, onde você consegue demonstrar melhor. É essa posição, realmente, como centroavante mais centralizado? Ou, de repente, encarar com outro centroavante, um Caio Dantas, fazer uma dobra, por exemplo, com algum outro jogador de referência, jogar com dois atacantes lá na frente. Se seria possível, se você consegue também se enxergar jogando dessa maneira. Profissionalmente, eu não tive essa experiência de jogar com dois homens de centro. Profissionalmente, na base, sim. Me dei super bem, inclusive. Eu sou um cara que eu gosto de fazer gols. É claro, todo mundo gosta. Mas eu também não me preocupo em servir o meu companheiro. Então, na própria base, no meu último ano de sub-20, eu joguei com outro centroavante, que ele estava ganhando espaço durante os treinos, foi bem. Então, me colocou junto com ele. E os quatro gols que ele fez no campeonato, saiu assistencial dos meus pés. Então, eu fico muito confortável. Por exemplo, se o Gino optar por colocar o Caio junto comigo, a gente jogar junto ali. Mas eu gosto de jogar de centroavante. Entendeu? A minha principal função é essa. Eu sou um cara mais veloz que a maioria dos centroavantes. Então, eu gosto de jogar um pouco mais com espaço. Então, eu acredito que daria certo isso também. Lucas, boa tarde. Roger Augusto, Sport Air na web. Menino, quando você resume o seu momento no Guarani Futebol Clube, você foi o autor de um belo gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Alá Luizão, partiu da defesa, contra-golpe, passou no meio de dois. Foi até o final, o goleiro estava um pouco adiantado. Como que você resume o seu momento aqui dentro do Guarani Futebol Clube? E também, parabéns pelo gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Muito obrigado. O meu momento aqui, eu não sei descrever. Estou muito feliz com tudo isso. Eu não esperava. Claro que eu sempre trabalhei para isso, mas ninguém espera em três jogos fazer dois gols, assim, chegando num clube. Ainda eu sou um cara relativamente novo. Então, eu não tenho palavras para descrever isso, não. Estou muito feliz. Lucas, um dos maiores problemas do Guarani neste início de campeonato, a gente vê que é a criação de jogadas. Desde a zaga, criação com o meio de campo e o ataque. A gente vê, foi um problema com o Caio Dantas. Foi até uma pergunta que a gente fez para ele, porque ele saía muito da área para tentar buscar essa bola. Muitas das vezes ele não conseguia ter chances claras de gol, criações efetivas de jogadas do Guarani para ele receber aquela bola de um centroavante para marcar os gols. Os dois gols que você marcou nesta Série B foram muito de mérito próprio seu, que arrancou no primeiro gol contra o Botafogo. E no outro gol, numa bobeada da zaga, você estava ali presente e conseguiu marcar o gol contra o América Mineiro. Queria saber se vocês conversam isso internamente, porque foi um problema com o Caio Dantas. Agora você, como titular, também não consegue ter chances claras efetivas de gol, de criações de jogadas do meio de campo do Guarani. Então, como é conversado com os jogadores? O que está faltando para essa criação melhorar com o Júnior Rocha? E também se falta confiança desta equipe do Guarani ou entrosamento, porque essas jogadas ainda não estão acontecendo neste início de campeonato? Não, não acho que é confiança. Como eu disse, o grupo inteiro está confiante. É um trabalho em início de processo. E o próprio Júnior já respondeu a essa pergunta, falando que o nosso principal objetivo era a parte defensiva. Então, nós tivemos pouquíssimos treinos com ele. Os primeiros treinos nós focamos na parte defensiva. Inclusive, nós estamos agora aprimorando essa parte de saída de bola, de criação. E o Bueno e o Camacho são dois caras que dispensam comentários. Vocês sabem do futebol que eles têm. E eles, como eu sou mais jovem também, eles me ajudam muito. Então, em termos de movimentação, para receber bola, dispenso comentários. Eu acho que é mais o entrosamento e o treino mesmo, que a gente está indo aí para dar certo. Lucas, quando você foi apresentado aqui, até foi tocado nesse assunto, né? E hoje você já falou um pouquinho também, em termos de característica do jogo, de ser um centroavante um pouco mais veloz do que a média. E aí, na sua apresentação, abordamos um pouco o fato de você figurar entre o top 10, né? De jogadores mais velozes do mundo. E o Júnior Rocha elogiou recentemente essa característica. E eu queria que você falasse sobre isso, né? Sobre figurar nesse ranking que você figura. E o quanto faz diferença para a posição que você ocupa no Guarani hoje. Eu sou um profissional que eu sempre busco melhorar a minha performance, independente de onde eu esteja. Claro que eu já falei isso na minha entrevista de chegada, né? Que o Guarani, eu não esperava a estrutura que o Guarani me proporciona. Não esperava mesmo. E eu faço um trabalho com uma médica do esporte também, a doutora Karina. E junto com o Rafael, com todos os fisiologistas aqui, o Rafael, o Felipe, eu estou buscando melhorar ainda mais. Então, eu estou no top 10 e eu quero chegar no top 5. Eu sempre penso em dar o meu melhor e melhorar essas... Por exemplo, a velocidade foi 36.9. Então, o meu próximo é 37. Eu acho que teve o jogo, até da minha arrancada do Botafogo, eu vi. Acho que atingiu 33 ou 34 quilômetros. Tipo, eu falo para as pessoas da minha família, nossa, é muito. Não, para mim não é muito. Porque eu quero bater os 36.9, entendeu? Então, eu estou nessa crescente. Como eu disse, o Guarani me ajuda muito. A minha médica me ajuda muito. Todas as pessoas que estão ao meu em volta me ajudam muito. E eu sou grato por isso. Mas eu sempre quero mais, sempre quero aprimorar. Lucas, olhando os seus números na base, né? No sub-17, no Noroeste, assim, a quantidade de gols marcados e a quantidade de vezes que você marcava gols e que o Noroeste vencia. Isso também se reproduziu na portuguesa, né? Ou seja, você fazia gols e o time vencia. Mais 60% das vezes em que você fez gols nas partidas, a portuguesa vencia. Você fez um gol num jogo, o Guarani venceu, no outro acabou sendo derrotado, sofreu a virada. Mas pensando especificamente nas suas estatísticas de gol. O que o Guarani precisa fazer, taticamente, movimentação em campo, para que te proporcione ter mais oportunidades de jogo, que você entende como um modelo de jogo ideal, para que te proporcione ter mais oportunidades e, de repente, marcar e o Guarani vir a vencer com esses gols que você vem a fazer? Eu acho essa pergunta um pouco difícil de responder, porque não depende só de mim. Não depende só do Paraíso, né? Depende da formação tática que o Júnior quer implementar no time, que ele vê melhor implementado no time. E eu estou aqui para cumprir função, cara. Como eu disse, eu sou um cara rápido, eu ataco o espaço, esse é o meu futebol. É forte. Como vocês viram, eu acho que o gol do Botafogo define muito o Paraíso quanto atleta. Então, eu sou um cara forte e rápido, que sempre está quebrando linha. Enfim, mas eu acho que, como eu disse, nós estamos aprimorando essa parte de construção. E quando nós tivermos 100% treinar, tivemos tempo para treinar, que vamos ter dentro desses, se eu não me engano, 9 ou 10 dias, né, entre o jogo do Paissão do Mirassol, cara, não vai ter para ninguém. Pode ter certeza. Porque o Júnior está trabalhando para isso, a equipe inteira está trabalhando para isso.